Salve, salve, galerinha! Olha só, ostentação pura, hein? Olha só, que beleza, não é, Liza? De saída de praia e tudo, hein? Ah, meu Deus! Olha que lugar maravilhoso! Pra quem não me conhece, eu sou a Laura Aranha, do Dicas de Praia, e hoje nós estamos na Praia Camiranga. Praia Camiranga, que fica aqui em Ilha Grande. Olha só, o sol daqui a pouquinho vai se pôr. Nós viemos aqui de lancha, justamente pra conhecer essa praia, e a Liza tá ali, ó, toda folgada, sentada. E aí, Liza, vamos conhecer a praia? Ah, eu vou ter que levantar? Ah, meu Deus, dá aqui a mão. Bora lá, vamos conhecer essa praia, vai. Gente, essa praia aqui tem um dos hotéis mais caros de Ilha Grande. É verdade, olha, diária, diária baratinha, dois mil reais. Dois pau. Dois pau, dois mil reais. Olha só, fica na encosta. Olha que coisa linda. Aí você vai falar, ah, pô, mas pra mim chegar aqui na ilha não tem problema. Você fazendo reserva lá, a lancha deles vai te buscar. Também, por dois mil reais, tem que ter até stripper, incluso no pacote, né, não? Uuuu, e olha que nem é a Liza, não. Nem é a Liza, olha só. Bom, mas vamos lá, olha, é uma praia de areia fina. Como característica daqui de Ilha Grande, a maioria das praias tem areia fina e firme. Não é aquela areia branquinha, tipo talco, por exemplo, que você vai encontrar em Lopes Mendes, que tá aqui em cima pra vocês. Lembrando que a qualquer momento você pode clicar nos cards, nos links que a gente coloca aqui em cima, que o vídeo não vai parar não, tá? E olha, se você precisar de alguma dica daqui de Ilha Grande, a gente faz questão de te dar. Independente de ser daqui, do litoral norte, que é onde a gente mora e a gente tá ali sempre por perto. Se você precisar de alguma coisa, é só entrar em contato com a gente pelo WhatsApp. A gente não cobra nada pelas dicas, tá? Então é só chamar pelo 12 988815831. É isso mesmo. Inclusive, se você quiser encomendar um biquíni da Pimentada, olha só, coisa linda, hein? Eu vou fazer um som pra mãozinha aqui, cadê a mão? Peraí, peraí, ó a mão, ó. Ah, moleque! Olha, tem biquíni que vem até com o seu nome ali atrás. Esse não tá com o nome, mas se você quiser, é só me chamar pelo WhatsApp, fazer a sua encomenda. Independente de ser um biquíni fio dental ou não, é só me chamar que a gente confecciona o seu biquíni. Agora sim, bora que eu quero subir naquele pia, vem, Flávio. É isso mesmo. Não, não dá pra subir lá, não. Tem uma porteirinha. Tem uma até escada. Olha, deixa eu aproveitar e comentar uma coisinha com vocês. Aqui, pra quem não sabe, tinha aqui um tanque onde era feito a salga das sardinhas que eram pescadas. Isso na época onde se fazia a pesca das sardinhas. Na verdade, gente, quando acabou aqui na Ilha Grande o cultivo da cana-de-açúcar e do café, o pessoal começou a trabalhar com a sardinha. Isso mesmo. Aqui tinha uma fábrica de sardinha que, infelizmente, já não existe mais e era justamente o que custeava, ou financeava, mantinham os moradores. E agora é turismo mesmo. Olha, ali já estava certa. Está aberta a porteirinha. Vamos lá. Vamos subir nesse pira aí, que é bem legal. O que é que a gente abre? O que é isso? Olha, aqui já está bem mais fininho mesmo a areia. E a cor também mudou. Vamos lá, Alisa. Aí, ó. Finíssima, parece salto. Só beleza, só pra gente fazer uma imagem rapidinha. O que eu gostei daqui, sabe o que foi? Vem cá. Vamos lá. Olha o tamanho da pedra que sai o pira. Vem cá. Olha a cor que a tá. Olha aí. Vocês conseguem enxergar lá no fundo, aqueles traços da maré, ó. A gente teve numa praia, lá na Vila do Abraão, que ela tinha a mesma coisa. Agora vem cá. Olha que lugar maravilhoso, hein? Ali, olha. É uma fazenda de mexilhão. É, acredito que deva ter vieira também. Olha só. Tá bom pra pular daqui, ó. A galera usa muito cultivar algas para os cosméticos. Isso mesmo. Pois é. Tanto aqui quanto no saco do Mamanguá, o Aranha vai colocar pra vocês o link aqui em cima do saco do Mamanguá. A galera trabalha muito com o cultivo das algas para cosméticos, gente. Faz creme para pele, shampoo para cabelo. É, aliás, é bem rentável isso, viu? Mas olha que fim do dia, gente. Maravilha, hein? Lindo, né? Lindo, lindo. Vamos conhecer a praia? Já subimos no pia. Aqui é muito gostoso. Se vocês quiserem fazer um passeio maravilhoso deles pela Ilha Grande, entre em contato com a gente. A gente orienta vocês. Vale muito a pena. Se embora conheça o restaurante. E aí, galera? E aí, galera? Gente, olha quanta bromélia. Deixa eu aproveitar e dar um toque bacana pra vocês também, olha. Se você quiser vir aqui na ilha. Olha o tamanho dos bromélia. Com a bromélia da pedra ali, olha, na rachada. Aí, olha. Vai vendo só. Aliás, aqui tem um buraco da véia. Salve, galerinha. E aí? Nem é o meu buraco. Vamos lá. Eu vou dar uma dica boa pra vocês. Veio aqui pra Ilha Grande. Faz o passeio com o índio de canoa havaiana. É muito legal. Cara, é... Gente como a gente. É inesquecível. Inesquecível. Gente, se você quiser ver o sol nascer, é só chamar o índio. Instagram é índio.ilha grande. E o WhatsApp é 024-999-16-2097. É óbvio, gente, que essas coisas dependem de condição climática. Ah, é claro, né? Tudo. Navegação, né? Passeio, navegação. Trilha. Tudo gira em torno do tempo. Exato. Então, atentem-se. Se você vier pra cá com o tempo que o mar tiver virado, você pode até fazer o passeio da meia volta. Mas a volta toda você não faz, não. Então, Praia do Aventureiro, só se o mar tiver chique. É isso mesmo. E amanhã vai ter mais gravação. Nós estamos fazendo uma tour, rodando a ilha todinha. Todos os pontos, cachoeiras, praias. Então, olha, se você ainda não é inscrito no canal, já sabe. Se inscreve agora, hein? Conhecemos quase todas as praias de lá. Olha. As praias a gente vai mostrar pra vocês de dentro da embarcação, porque nem todos os barcos costumam parar na praia. Vem cá um minutinho. Vamos andar aqui pertinho? Eu quero mostrar isso. Olha a cor da água, gente, ó. Olha isso. Dá pra ver, ó. Olha, totalmente transparente a água, ó. Olha que delícia. Eu achei até que a praia acabava aqui, né? Porque a gente vê essa pedra grandona. Mas não. A praia continua ali pra frente. Continua? Vamos ali um pouquinho mais pra frente. Galera vem junto com a gente. O pessoal viaja junto com a gente. Sempre. E é essa a ideia, né? Claro. Que o pessoal viaja junto com a gente. Mas aquele puxando a orelha básica. Não abandone lixo na praia, por favor. Olha que legal. Não, não, não. Aranha, volta. Deixa eu passar aqui nesse minuto. Ah, pronto. Vamos lá. Na passarela com vocês, a nossa modelo da apimentada mal da praia. Lisa, ei. Olha isso, gente. Olha a cor. Olha só, ela é bem extensa. Tem um outro pia lá na frente. Ela é bem grandona mesmo. A pia está um pouco mexido. Mas mesmo com o mar mexido, gente. Olha a cor dessa água. Que incrível, né? Maravilha. Um paraíso, diria. Olha a galera descendo. Todo mundo curtindo. Um dia lindo. E como sempre, vocês viajando junto com a gente. Então olha só, se inscreve agora. Se você deixar para depois, você vai perder. E ativa o sininho. Porque todo vídeo novo, você vai receber um aviso. Olha lá, olha. Nossa. Olha aqui, olha. Um riozinho de água doce. Deve ter uma nascente ali na frente. Você acha que eu vim buscar o quê? Tudo de bom, né? Olha, uma coisa interessante que eu não vi aqui. Que tem muito lá na Ilha Bela. Às vezes, né? É borrachudo. Aqui não tem não, viu? Pode ficar tranquilo. Olha, represa aqui, ó. Que coisa mais linda. Gente, olha esse cantinho. Que lindo. É isso que eu falo. Que natureza preservada. Olha isso. É isso que eu falo. Você acha que combina, por exemplo, uma latinha flutuando aqui, um copinho plástico. Ah, essa observação que o Aranha fez é muito importante. Galera, vamos ter um pingo de educação. A gente vinha vindo para cá, gente. Acreditem ou não. Uma pessoa de dentro de uma lancha jogou o lixo em alto mar. Eu não acreditei nisso. Nós passamos e pegamos. Na verdade, era uma embalagem de bolacha. Pois é. Independente do que seja seu porco, leva seu lixo embora. Isso mesmo. Tá louco. Nunca vi isso. Bom, vamos lá. Vou encerrar esse vídeo lá na praia. Vou colocar para vocês sugestão de mais três. Eu duvido que você suba aí nesse barranco. Eu estava pensando exatamente isso. Eu duvido. Eu duvido. Será que meu pezinho aguenta? Não, se você pegar embalo, você consegue. Gente, eu dei uma ferrada. Olha lá, isso daqui foi gravação em um outro vídeo. Vai vendo. Olha só. Olha o meu dedo como que está. Estou até achando que eu quebrei o dedo. Ah, mas dedo tem um monte, né? Quebrou um. Tem dez, né? Tem os outros. Vai, pega o embalo e vai. Uno, dois, três. Ah, ela não foi aqui, não. Cretira. Ela me enganou, viu? É bem a cara da Lisa. Quando a gente fala para vocês que é um prazerzaço nosso levar vocês para passear junto com a gente, é isso que a gente está falando. A gente quer que vocês sintam essa mesma energia que a gente sente no lugar. Mas com muita responsabilidade, né? Por isso que a gente pega no pé do lixo. Gente, não tem como não se apaixonar por esse lugar. Conheçam sim, vale muito a pena vir para a Ilha Grande. Mas lembre-se sempre, lixo a gente não deixa em lugar nenhum. Isso mesmo, pode ser na trilha, no campo. Leve embora para onde você estiver. Em lugar certo para descartar. O Aranha vai deixar aqui para vocês mais três opções de vídeo. Um botãozinho esperto para você se inscrever no canal. Esse botãozinho é vermelho. Não esqueçam de se inscrever no canal. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu não sei onde se inscreve. Agora eu já estou avisando que o botão é vermelho, né? Não dá nem para sair de...